Palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16 e 24, palavra de sabedoria, produza mel e adoce vidas. Ao lermos a palavra de hoje, Provérbios 16 e 24, nós encontramos aqui algo muito curioso. Por que Deus usou um favo de mel para descrever as palavras agradáveis? Por que Deus não usou outra comparação, por exemplo, o chocolate? Por que Deus está dizendo aqui nessa palavra que um discurso agradável, palavras agradáveis, palavras doces, palavras curadoras, Elas são comparadas a um favo de mel? Quando eu começo a meditar aqui no que acontece em relação à produção do mel, eu aprendo que o sabor e que a intensidade do mel dependem do tipo de néctar que as abelhas bebem. Existe uma florzinha chamada trevo. O néctar desse trevo produz um mel refrescante, produz um mel leve, produz um mel doce. Só que, no entanto, o néctar de uma outra flor pode criar um mel amargo, um mel escuro, um mel com sabor desagradável. Então, quem cuida das abelhas, o apicultor, se ele tiver sabedoria, ele vai colocar as suas abelhinhas, a sua colmeia, estrategicamente perto de um lugar onde ele tenha certeza que ali terão flores que produzam um néctar agradável. Se eles quiserem um mel doce, se eles quiserem um mel leve, se eles quiserem um mel agradável, delicioso, eles vão se certificar. Aqui existem flores, aqui existem principalmente essa flor, para que a abelhinha possa ir lá, buscar o néctar e produzir um bom mel. Também aprendo que o apicultor, ele situa a sua colmeia, aonde as abelhas possam receber sol. Duas coisas aqui, primeiramente, tem que ter flor boa por perto, para que ela possa extrair o mel bom. Segundo, tem que ter sol. Entenda, porque essa palavra vai se aplicar a você, vai se aplicar a mim. É essencial que o apicultor, ele situa a colmeia, onde o sol atinge também as abelhas de manhã, para aquecer, para fazer com que as abelhas se movimentem, se ocupem, produzindo a maior quantidade possível de mel. Então, eu aprendo aqui, que a abelha, ela produz o mel de acordo com a qualidade das flores que estão por perto, e de acordo com o sol que ela recebe, especialmente no início da manhã. Quando eu vejo a palavra de Deus comparando as palavras agradáveis com o favo de mel, essa comparação, ela é de fundamental importância, e eu encontro muita lógica aqui, quando eu comparo com as minhas palavras. A doçura ou a amargura da minha palavra, ela é resultado do que eu bebo todos os dias, e da quantidade de tempo que eu falo, que eu passo com Jesus. A palavra de hoje está dizendo, que as palavras graciosas, ou as palavras agradáveis, são um favo de mel. Ou seja, se eu quero que as minhas palavras, elas sejam cheias de graça, eu preciso pensar como apicultor. O que é que eu estou bebendo? Tem flor de qualidade por perto, que vai gerar um mel bom? E eu pergunto a você, abelhinha do Senhor Jesus, o que é que você está bebendo? Você está bebendo a palavra de Deus? Você está bebendo as palavras transformadoras, diariamente? Você tem buscado essa palavra para poder produzir palavras agradáveis? Porque, quando eu leio as escrituras diariamente, quando eu estudo a palavra de Deus com frequência, quando eu memorizo esta palavra, eu produzo um bom mel. Eu não posso querer falar coisas boas, se no meu coração não tem coisas boas. como você quer dar um bom conselho, como você quer abençoar vidas, se você não vai buscar na fonte? Se você vai em qualquer lugar, busca qualquer coisa, busca qualquer conselho, se envolve com qualquer coisa, vive no meio de rodas de conversas iníquas, infrutíferas, o que é que você tem se alimentado? De que é que você tem se alimentado? Do que tem alimentado você? Perceba que eu mostrei aqui, que o apicultor, ele se certifica, tem flor boa por aqui? É aqui que eu quero as minhas abelhas, para que eu produza um bom mel. Deus está dizendo, meu filho, a flor é a palavra de Deus, vai buscar mel nela. A partir do momento que você busca, ela adoça a sua vida, e adoça a vida dos que estão ao seu redor, através de você. Outra coisa, além de, essa palavra, me fazer produzir mel, palavras boas, palavras agradáveis, eu também preciso, me deixar queimar com o sol da justiça. Assim como as abelhas, elas também, necessitam do sol, eu preciso, deixar o meu senhor, me queimar todos os dias. Porque sem essa presença, eu não consigo produzir absolutamente nada. quando eu encho o meu dia, e em especial a minha manhã, com a presença de Deus, eu consigo transmitir, eu consigo transmitir doçura, eu consigo transmitir palavras que acalmam, e não que trazem confusão, eu consigo transmitir palavras que curam, e não palavras que ferem. você, você mãe, você não conseguirá transmitir mel para a sua casa, se você não buscar, na fonte. você não será, uma abelha com saúde, se você não tomar sol, se você não tiver seu momento com Deus. Sem a presença de Deus, e sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos, produzir, este mel tão necessário. Então guarda essa palavra no teu coração, que você possa produzir esse mel, que você possa adoçar a sua vida, adoçar a vida dos seus familiares, e adoçar a vida das pessoas que convivem com você, através dessa busca. A busca da presença, e a busca da poderosa palavra do Senhor. Provérbios 16 e 24. As palavras agradáveis, são como um favo de mel, são doces para a alma, e trazem cura para os ossos. Produze mel, produza mel, e adoce vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração, e setua uma bênção, para a glória, do nome de Jesus. Amém.